O gol é muito grande, como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Eu duvido que o Palmeiras não venha a esse jogo. Eu continuo a achar, com todas as primeiras do Botafogo, com as contas do Botafogo, impressionante e surpreendente. Acho que vai ficar entre os primeiros, mas eu não consigo ainda ver o Botafogo. Real, que ele se dá pra isso. Pra mim, é o Palmeiras e alguns desses que estão atrás dele, que estão tentando se aproximar. Não vejo o Botafogo. Continua a ouvir todo esse setor Botafogo. Pra mim, o Flamengo, por exemplo, ele tem que continuar. Foi um desastre a derrota de ontem. Porque se o Flamengo tivesse ganhado no jogo de ontem, ele estava em seu lugar, enfrentado pelo Palmeiras, mas na frente, pelo que puder desempate, de número de vitórias. E se o Palmeiras derrotasse o Botafogo, ele encostava de vez. O Palmeiras e o Botafogo, eu duvido que o Palmeiras não venha. Vamos, 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 vamos! É o Botafogo, pô! Vamos, vamos, vamos! viu vem pujar caiu de 30 tá com o veneno aí pessoal eu tenho comunicado para fazer eu acho que eu tô muito isolado aqui a estrela solitária solitária mesmo e tá bem na frente aí não tô vendo ninguém lá atrás as as tô tão isolado lado lado que tá fazendo eco 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 é gigantesco aceito é gigantesco é enorme enorme o Botafogo cara um dos maiores clubes do planeta um clube que mais cedeu os jogadores na história do maior time do universo respeitem o Botafogo o que falta pra você aí falar que o Botafogo é candidato ao título o que falta pra você respeitar esse time cara o que que falta bola pela linha de fogo cara aqui é Botafogo um glorioso enorme Botafogo bola pra fogo o que é isso aí o que é isso aí o que o que importa está acontecendo aqui Não, 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 não...